Olá, tudo bem? O meu nome é Dimas Pacheco e hoje nós estamos aqui para falar do plano matemático da empresa Bonifica Mundi. Somos uma empresa que fabrica produtos para saúde, promove qualidade de vida, bem-estar e motivação, com um negócio que também gera excelente saúde financeira. Os nossos fundadores, empresários e industriais bem-sucedidos com conhecimento e equipe de gestão. O senhor Durvalino Ricardo e o presidente Mike Onio. O presidente Durvalino Ricardo já vem da terceira geração de fabricante de produtos naturais com vasta experiência e proprietário de seis grandes fábricas na cidade de Goiânia dentro desta segmentação. O presidente Mike Onio, ele também tem vasta experiência e conhecimento sobre TI, sobre desenvolvimento de plano de carreira e gestão empresarial. Hoje você vai se surpreender com o nosso negócio porque você irá conhecer aqui um negócio que está mudando a vida das pessoas. Primeiro pelos seus produtos exclusivos. Nós temos produtos de alta qualidade que funcionam e que as pessoas desejam e elas necessitam. Hoje nós não vamos falar detalhes sobre os nossos produtos porque o nosso foco hoje nessa apresentação é falar sobre o plano matemático da empresa Bonifica Mundi. Então fique comigo até o final e você irá se surpreender com as formas de ganho. O plano de carreira da empresa Bonifica é um plano destravado, é um plano sem pegadinhas e que você já começa podendo fazer renda imediatamente. Sendo que a primeira forma de ganho na nossa companhia é a venda direta. Você vende um Bonivita por dia e o seu ganho é de dois mil e duzentos e cinquenta reais. Para quem está chegando agora e não sabe o que é Bonivita, é o suplemento alimentar que contém na tua composição é uma vitamina D ou magnésio, colágeno tipo 2 e ele vai auxiliar você na prevenção de doenças nas articulações juntas, joelhos, coluna, bico de papagaio, reforço do sistema imunológico e por aí vai. É um produto que vende muito e é totalmente viral. Dois mil e duzentos e cinquenta reais para vender um produto. Você vai ter acesso a esse produto por setenta e cinco reais e vai revender ele por cento e cinquenta para o consumidor final. Aí você tem aqui uma opção de kit, onde você além de receber, de vender o Bonivita, você também vende o óleo de abacate e o alfa. Óleo de abacate, ele é um óleo de abacate ozonizado, isso significa que ele é potencializado duzentas vezes mais, ele proporciona mais de duzentos e trinta e seis benefícios para a saúde, incluindo na prevenção de doença cardiovascular, controle da diabetes, prevenção de doença da próstata, prevenção de doença nas vistas, entre outros diversos benefícios que esse produto tem proporcionado. Alfa Homem vai te dar energia, disposição, aumento da libido e ajuda no controle da pressão arterial. Vendeu um kit desse por dia, o teu ganho é de quatro mil quinhentos e sessenta reais. Você não precisa parar a atividade que você já faz para desenvolver o nosso negócio. Você pode trabalhar em tempo parcial. Aqui você tem uma outra opção, vendendo, por exemplo, o kit que nós já falamos, mais um kit de emagrecimento, que é o chá medida única e a cápsula medida única, o teu ganho é de sete mil quinhentos e sessenta reais. É realmente um ganho para encher os olhos de qualquer pessoa. Mas não para por aí, porque você também pode formar a tua própria rede de negócio, a tua equipe, que é você entender aqui o que é bônus unilevel mais bônus residual. Do primeiro ao nono nível, você tem aqui o unilevel. O que que significa? Você cadastra pessoas, essas pessoas fazem compras, tudo que elas comprarem para consumir ou revender, você recebe cinco por cento. É forte e poderoso. Eu vou te explicar melhor. Vamos imaginar que você cadastra uma pessoa. Ele é o teu filho empresarial. Tudo que ela compra na empresa, você recebe cinco por cento das compras dela. Comprou mil reais, recebe cinquenta. Comprou dois mil reais, você recebe dez. Você recebe cem. Comprou quatro mil reais, você vai receber duzentos. É cinco por cento sobre as compras que essa pessoa fizer. Dimas, eu posso cadastrar quantas pessoas? Não tem limite. Você, lateridade infinita e profundidade em quatorze níveis, sem travas, sem pegadinha e com compressão dinâmica. No teu segundo nível, você recebe cinco por cento também. No teu terceiro nível, você recebe quatro e meio por cento. No teu quarto nível, você recebe quatro por cento. Olha que interessante. Vamos pensar que você é uma pessoa que está assistindo a esse vídeo e você não conhece muitas pessoas, tal, mas você cadastra só uma. Aí você cadastra essa pessoa, mas essa pessoa que você cadastrou, ela tem um potencial, ela cadastra muita gente. Aí ela vai lá e cadastra dez. Essas dez, cada uma compra só mil reais. Pronto. Dez pessoas comprando mil reais são dez mil reais. Cinco por cento de dez mil reais é quinhentos reais que você tem. Mas a primeira pessoa também comprou, você então tem ali já o seu ganho de quinhentos e cinquenta reais na sua primeira e segunda geração. Vamos pensar que na terceira geração, essas pessoas do seu segundo nível, que são os seus dez netos que você tem, eles também cadastram dez que compram apenas mil reais. A empresa paga quatro e meio por cento no seu terceiro nível. Quatro mil e quinhentos reais, porque cem pessoas comprando mil reais vai dar esse valor de quatro e meio, de quatro e meio por cento, vai dar quatro mil e quinhentos reais. Então você recebeu do primeiro nível cinquenta, do segundo nível quinhentos e do terceiro nível quatro mil e quinhentos. Só que a empresa, ela paga em quatorze níveis de profundidade. Pode perceber. Ela pega vinte e quatro vírgula setenta e cinco por cento do valor real do produto e ela distribui nesses quatorze níveis. Sendo que do décimo nível até o décimo quarto nível já é um ganho residual, porque você já vai ter uma grande equipe. Já é um ganho que você vai estar viajando, você vai estar dormindo, você vai estar no trânsito, você vai estar de férias e vai estar entrando dinheiro pra você. É extraordinário. E nós temos ainda uma pontuação. Aqui na Bonifica não tem aquela história de que o produto transforma em ponto, o ponto transforma em dinheiro. Não. Aqui na Bonifica você tem o produto também, como qualquer negócio legítimo, e você recebe no Unileve e no residual, mas a empresa ainda assim transforma esse volume de dinheiro em pontos para você ser graduado. Não é uma porcentagem de ganho sobre pontos, é graduação e através da graduação você recebe prêmios. E você pode acumular essa pontuação por ciclo, chamado 30D1 e 30D2. Primeiro mês e segundo mês. Janeiro e fevereiro é um ciclo, março e abril é um ciclo, maio e junho é outro ciclo e assim sucessivamente. Agora preste bastante atenção. Olhe pra tela. O primeiro degrau do plano de carreira é o empreendedor. 950 pontos você já é graduado e reconhecido. Já tem uma graduação. E existe uma regra básica. Qual que é a regra? Cadastrar no mínimo três pessoas pra participar das premiações da Bonifica. Então, cadastrou três pessoas, movimentou 950 pontos, você então já tem um prêmio de R$100. Dimas, qual é o valor dessa pontuação? Cada R$3 vale um ponto. Comprou R$300, já vai valer um ponto. Olha que legal. Comprou R$300, vai valer 100 pontos. Comprou R$3, vai valer um ponto. Comprou R$300, vai valer 100 pontos. Comprou R$30, vai valer 10 pontos. Tá bom? Já trabalhei em empresas que era 6 por 1. Aqui é 3 por 1. Então, R$950 vale um ponto, dividido nas suas equipes. Quero explicar o que é VME, volume máximo por equipe de cada equipe. Você pode aproveitar até 450 pontos. Legal. Primeiro PIN, R$100, vai ser reconhecido. E tem o segundo degrau, que é Sênior. O prêmio é de R$200, para você alcançar a pontuação de 2.450 pontos. Recebe R$200. O teu terceiro nível é o Expert. O prêmio é R$700. A pontuação é 7.250 pontos. Sempre obedeça o VME. O Interpriser, a pontuação, 14.750 pontos. E você, então, tem um prêmio de R$1.300. Agora, volta comigo lá no primeiro PIN, o primeiro degrau, que é o empreendedor. R$100. Dentro do período de qualificação, você querendo, você pode antecipar esse dinheiro, requalificar, antecipar novamente, requalificar, antecipar até 10 vezes dentro do período de qualificação, que são o ciclo de janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, 10 vezes. Já são R$1.000 ali no período de qualificação. No segundo degrau, você pode antecipar cinco vezes o prêmio de R$200. No Expert, que é o terceiro degrau, você pode antecipar três vezes e o Interpris acima, uma vez. Isso é muito forte para você fazer capital de giro dentro do seu negócio. Diamante, você, então, recebe um prêmio de R$4.000, fazendo 27.500 pontos. R$4.000 de prêmio, fora os ganhos que você já viu lá no linear, mais um residual. Diamante Expert, R$12.000 de prêmio. Olha que incrível, R$12.000 de prêmio. Sempre obedece o VME. Diamante Global, R$24.000 de prêmio. Diamante Empresarial Diamond, R$34.000 de prêmio. Imperial Bonifique, R$60.000 de prêmio. Majestic, R$130.000 é o prêmio. E Presidencial, R$250.000 é o prêmio. O VME, a regra é igual para todos os níveis. É só você olhar, ampliar aqui a tela e você vai ver os VMEs abaixo de cada degrau desse. O primeiro é 450 pontos por equipe, que é o primeiro nível. O segundo nível aí aumenta, é 1.125 pontos. E aí você tem o terceiro nível, que é 3.800 pontos. E aí você vai tendo aí o seu VME, ok? Aqui nós temos uma estratégia para você crescer mais rápido. É obrigado a fazer isso que eu estou mostrando? Não é. Não faz parte do plano de carreira. É uma estratégia da nossa equipe, ok? Que fique bem claro. Mas se você cadastra seis pessoas, e essas seis pessoas movimentam R$600,00 no mês, sendo R$150,00 em movimento por semana, você então movimentou com a sua equipe R$3.600,00. Você tem um ganho no residual, que paga 5%, de R$180,00. Só que essas seis pessoas cadastram as seis, 36 pessoas no seu segundo nível, movimentando R$600,00, R$21.600 pontos, e um ganho de R$1.080,00. No seu terceiro nível, a empresa paga 4,5%, as 36 pessoas também cadastraram seis, dá 216 pessoas, movimentando R$600,00 ou R$150,00 por semana, R$129.600,00 movimentado para a empresa, e você tem um ganho de R$5.832,00. Te dando um total de movimentação no caixa da empresa de R$154.800,00 e você leva para casa, no seu bolso, dessa forma de ganho, apenas R$7.092,00. Olha que legal! Somente cadastrou seis e treinou, e você já tem um ganho de R$7.092,00. Agora preste atenção. Como eu disse, R$3,00 vale um ponto, compras apenas de R$600,00 por consultor, R$154.800,00 dividido por três, R$154.800,00 dividido por três, R$51.600,00, títulos de diamante, batendo o Diamante Expert, você está na transição para bater um Diamante Expert e fazer R$12.000,00. Mas se tudo não acontecer nesse mês, R$4.000,00 já está garantido de prêmio, te dando um total de R$11.092,00. Mas certamente você vai alcançar o Diamante Expert, porque nem sempre a pessoa vai comprar só R$600,00. Uma vai comprar R$600,00, a outra vai comprar R$700,00, a outra vai comprar R$1.000,00, a outra vai comprar R$2.000,00. Você certamente alcança o Diamante Expert com essa estratégia que você pode visualizar aqui. E ainda você tem aqui o bônus de pontuação pessoal, que muita gente pergunta, o meu ponto conta para mim? Conta desde que você tenha pelo menos duas pessoas cadastradas ativo no momento da sua compra e você precisa estar ativo. Qual é a ativação mínima na bonífica? R$120,00 por mês. A ativação é feita até o dia 5 de cada mês. Ok? Bônus residual mais o Unileve. Como é que eu faço para participar? Só estar ativo com pelo menos R$120,00. Quanto que é o investimento para começar na bonífica? R$72,00 apenas. Você já tem todo o acesso a todo o nosso negócio, a toda a estrutura, todo o nosso portfólio de produtos com 50% de desconto. Um escritório virtual pronto, preparado para você avançar, para você gerir o seu negócio. Você terá acesso a um sistema de treinamento gratuito. Você terá acesso a grupos exclusivos no WhatsApp, grupo de apoio para você crescer junto conosco e alcançar as suas metas. Você, então, escolheu o seu kit, não significa que vai vir os produtos que estão aqui na foto. Eles podem variar, eles podem mudar, mas você já tem acesso ao negócio. Lembrando também que alguns núcleos, eles até parcelam no cartão, mas não são todos. Mas aí você conversa com a pessoa que te convidou para saber se o núcleo que você vai comprar está parcelando no cartão. Aqui nós temos exemplos de combo, porque você adquiriu o seu kit, já vai ter acesso ao escritório virtual, comprar com 50% de desconto e existem os produtos que nós indicamos, que sabemos que você vai vender rápido no seu primeiro, segundo, terceiro dia, na primeira semana, você já vai zerar o seu estoque, já vai conhecer os produtos, já vai começar de vez a ganhar dinheiro com bonífica. Nós temos aqui um combo, onde você tem aqui o kit medida única, que é kit de emagrecimento, gota laranja, que é um chá para emagrecimento, você tem bonabouca, que é spray bocal, bonivita, alfa, que é para os homens, você tem aqui um portfólio de produtos para começar, o investimento de 525 reais, ele já vale 210 pontos, você coloca 525 reais de lucro no seu bolso, que vai dar um total bruto de venda de 1.050 reais. Isso é uma simulação, porque é claro que você vai usar produtos, tá bom? Mas está aqui para você ver que o negócio, ele te dá dinheiro rápido, existe possibilidade para você fazer dinheiro ainda hoje nesse negócio, ainda hoje existe possibilidade para você ganhar dinheiro, ainda essa semana, você pode sair dessa situação difícil que você está passando aí na sua casa, com a sua família, com escassez de dinheiro, com escassez de alimento, com escassez de pagar conta de energia, de água, quanta, de repente, parcela do carro está atrasado, você tem uma ferramenta aqui. Olha aí que legal, Combo 2, 1.007 reais e 25 centavos, 402 pontos, 1.007 reais e 25 centavos, total de 2.014 reais em produto, depois que é vendido. Então você já tem um lucro de mais de 1.000 reais com esse Combo 2. O Combo 3, você também tem aqui, 1.510,25 de investimento, 604 pontos, 1.510,25 de lucro. É um total de 3.020 bruto. O que você vai fazer? Você adquirindo um Combo como esse e vendendo. Onde você vai destinar esse dinheiro? Vai te ajudar? Qual que é a minha ideia para você, o meu conselho para você? Você compra o produto, você vende o produto, tira o seu dinheiro que você comprou, que você investiu para o seu caixa de origem e volta a fazer mais recompras, fazendo aquela operação compra e recompra e você vai ver que você vai capitalizar e vai ganhar muito dinheiro no plano de carreira da Bonifica. Então, essa é a nossa apresentação, o nosso plano matemático da Bonifica. Ok? O que você precisa fazer agora? Você precisa transformar a sua vida. Você está sem capital, não tem dinheiro para começar, para comprar produto, para revender. Eu tenho uma ideia para você. Olha aqui. Inicia com um kit de 72, compra pelo menos 150 reais por semana e movimenta 600 reais. Treine as pessoas da sua equipe, convide seis pessoas para participar e ensina a seguir os mesmos passos para potencializar os seus ganhos. Você pode ter certeza que você fazendo assim, você vai ter ganhos aí, você vai ter ganhos crescentes, você vai impactar positivamente a vida de outras pessoas e você também vai impactar a sua própria vida. Comprando esses 150 por semana e recomprando, você vai ter 3.010 reais no final do mês, o que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aqui está para você entender que em dois níveis apenas, na Bonifica, você pode fazer isso ainda esse mês, você pode alcançar isso aqui no plano de carreira, cadastra seis pessoas diretas a você, indica para que elas façam o mesmo, movimentando 600 reais em produtos, você então vai ter um ganho aí de 1.260 reais nas comissões, que é 180 no primeiro nível, mais 1.080 no segundo, e você vai totalizar com um prêmio de 700 reais lá do Expert, e você vai ter um ganho de 1.960. Isso é para quem está descapitalizado, quer fazer dinheiro rápido, quer começar a ganhar dinheiro no multinível, nunca ganhou nada, já inicia o seu negócio a partir de agora. Fale com a pessoa que te convidou, bora para cima com força total, porque o céu é o limite. Ah, não esqueça de pedir os depoimentos e mais informações sobre os produtos para a pessoa que te enviou esse vídeo.